Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou sair do meu bar e voltar Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou te adorar Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou te adorar Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou te adorar Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou te adorar Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou te adorar Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou te adorar Eu não posso te adorar, eu sei que eu vou te adorar Amém. 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 Coração, saia do coração, por onde eu amo, sinto sua presença, em todos os lugares, está sempre perto de mim. E minhas escolhas vem me iluminar, como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vem me amar, me ajudas a acertar, na tua direção e caminhar. Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitar sem mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu corpo segundo, o melhor lugar de estar é o meu coração. Coração, sagrado coração. Coração, sagrado coração. Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitar sem mim? O teu amor me envolve, o teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu corpo seguro, o melhor lugar de estar é o meu coração. Coração, sagrado coração. Coração, sagrado coração. Coração Coração Se você está dançando Se a gente for dançar Coração 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 Pode então entrar Até descansar Se a gente espera amar Coração 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.